A maior promoção do Brasil que já tá rolando, já é sucesso e se você não aproveitou, não vai marcar bobeira não, hein? Corre pra aproveitar! Nessa terça-feira continua com muitas e muitas ofertas. Se liga pra ver o que o armazém preparou pra você hoje, pra você não arranjar mais desculpa e comprar na promoção, porque é a maior promoção do Brasil, ó! Bora lá! Pra você renovar aí a sua cozinha. E rapaz, essa é linda, viu? E o nome é Cozinha Compacta, mas ela é da grande, ó! Sete portas, três gavetas e ao preço, em 12 sem juros, de R$ 109,90. Amiga, vai ficar linda na tua cozinha pra guardar todos os potes! Agora, se você tá precisando de um forno novo, porque não aguenta mais o gás, que só para, aliás, que não para de subir, compra um forno elétrico, esse é de 40 litros, dá pra assar o frango inteiro e não vai com frango, tá? Só o forno! Mas o preço, como tá maravilhoso, R$ 10,00 sem juros, de R$ 39,90. Do grande, viu, amiga? Depois não diga que eu não avisei. Agora, se você tá precisando de um telefone, eu vou te mostrar esse smartphone top de linha, tá? Com bateria que vai durar o dia inteiro, pra você não ficar na mão, sem falar, sem postar, e vai pagar barato e fiado, em R$ 10,00 de R$ 49,90. Mas tem que correr, porque é só na maior promoção do Brasil. Como é que eu faço, Ani Gomes? Tá valendo em todas as lojas, de uma ponta a outra da Paraíba. Não pode sair de casa? Tá aqui, ó, QR Code na tela, abre a câmera do seu celular e aponta que você vai baixar o aplicativo. Você pode comprar no site e tem também o Zap, né? 3-2-2-2-5-000, manda um abraço pra Luísa, que é a minha vendedora do 3-2-2-2-5-000, que lá no Armazém Paraíba não é robô não, viu? Você fala com gente de verdade, tá? Dá pra falar na mensagem, dá pra ligar, só não pode deixar de aproveitar. É, então agora eu vou de notícia boa, tá?